A noite fria em São Francisco Me esconde Um homem e um monstro Um hospedeiro em símbio Ed, Brock, repórter Botando o dedo na ferida Essa era a minha vida Me provoque em ter a morte Eu tô carregando dentro de mim um parasita Alienígena fria, forma de vida Faminta por coisas vivas em busca de outra vítima Eu não posso me esquecer que eu sou um homem Mas juntos nós somos a simplicose E os danos, quem dizem que nós ficamos Humanos nós não matamos, podemos comer essas crânia E se eu me recusar, eu vou ter que te matar Eu não quero te ajudar, é brincar ou marcar Eu só não quero machucar pessoas boas Eu já cansei de ser um fracassado Vamos acabar com quem fica no caminho Então é isso, monstro, nós estamos de acordo A noite fria em São Francisco E esconde um homem e um rosto Um hospedeiro em simbiócio Nós somos como caçador Ele só pensa Vamos fazê-los sentidos Ele só pensa E quando perguntarem quem nós somos Nós diremos Nós somos VENOM Sete minutos Sentindo escasso nos beats Nerds Oh no 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 Oh no no Oh no 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 Yeah Não somos um vilão Também não somos um fio Vocês nem tem noção Então não mexe comigo Esse é o jeito que eu vivo Todo homem bom também esconde o seu lado sombrio Nos sentimos tão bem Fazemos tanto mal Dois em um sou alguém E isso já é normal Na prisão que é nossa mente É dia difícil Quando nós saímos daqui faremos carne e piscina Nós vemos órgãos e membros Banqueque e tantas delícias Começaremos arrancando a cabeça do pescoço Quando acabarmos você vai sair rolando Como bosta Como bosta no escoto Nossa força é tamanha Uma criatura estranha Protagonista da trama Sempre bate e não apanha Não comemos nenhuma pessoa Essa semana Guardando espaço pra cabeça do Homem-Aranha A noite fria em São Francisco Esconde Um homem e um monstro Um hospedeiro simbióso Nós somos como o caçador Que lhe sobram Vamos fazê-lo sem de dor E quando perguntarem quem nós somos Nós diremos Nós somos Venom A noite fria em São Francisco A CIDADE NO BRASIL